Passo a passo para você seguir nas perícias médicas do INSS ou mesmo na Justiça. Se você ainda não é inscrito nesse canal, eu sou o Zia Júnior, esse aqui é o canal Drone Diário. Seja muito bem-vindo, fica até o final desse vídeo para você ter uma noção de como se comportar durante uma perícia médica, seja do INSS, seja da Justiça. Por favor, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aqui para me ajudar. Agora, se você quer ajudar outras pessoas também, compartilhe esse vídeo nas redes sociais. Vamos ao passo a passo para você conseguir passar aqui a melhor maneira de você se comportar em uma perícia médica. Esse vídeo aqui mostra como funciona a perícia e o que você deve ter nas mãos na hora de fazer a sua perícia, seja no INSS ou na Justiça, a perícia médica do INSS ou da Justiça nos processos de concessão de benefício por incapacidade tem somente como única função comprovar que você não tem condições para o trabalho. Nos casos dos processos na Justiça, normalmente o perito especialista é chamado para fazer a sua perícia médica. Resumindo, na maioria dos casos, o médico que faz a sua perícia é um especialista naquela doença. Se você tem um problema de coração, vai ser um cardiologista. Se tem um problema de coluna, vai ser um ortopedista e assim por diante. Lembrando bem que ele não é seu amigo e nem seu inimigo. Ele não está do lado do INSS e nem do seu lado. Ele está ali apenas como função. Ele é nomeado, é uma pessoa de confiança do juiz numa ação. Então, portanto, ele entende de termos técnicos da matéria ali da medicina. Quando você estiver na presença de um médico perito da Justiça, lembra bem. É como se você estivesse na frente do juiz, porque o médico é única e simplesmente a maneira do juiz estar presente ali. Ou seja, os médicos peritos são os olhos dos juízes. Então, respeito. A perícia tem uma duração limitada de tempo. Procure chegar sempre com antecedência e aproveitar ao máximo o tempo que você tem na frente do perito. Não fala qualquer bobagem. Aproveita o tempo. Lembra que o perito vai procurar identificar a sua incapacidade para o trabalho e não as doenças que você tem. Você vai entender isso mais ao longo do vídeo. Às vezes, vai acontecer de você sofrer diversas doenças em várias especialidades diferentes. Por exemplo, problemas de coluna, problemas circulatórios, pressão alta, diabetes. Se a perícia for com o médico ortopedista e a incapacidade que você tem, por exemplo, vascular, o perito pode não identificar a sua incapacidade, a incapacidade que a sua doença traz para o seu trabalho. Em alguns casos, a gente recomenda uma nova perícia com o médico especialista. Vou explicar. Se você ingressou com uma ação na justiça e a perícia não foi boa, o seu advogado vai pedir para o juiz para você ter uma chance, uma oportunidade de fazer uma nova perícia, só que com um médico especialista naquela área. Para você ter uma ideia, existem diversos médicos especialistas, ou seja, nomeados para perícias do INSS, que não são daquela função. Um exemplo que eu vejo sempre é que tem alguns médicos que são clínicos gerais, ou mesmo pediatras, e fazem perícias em outras áreas. Se a gente identificar que o cliente foi prejudicado, a gente sim tem a oportunidade de pedir uma nova perícia. Agora, com um médico especialista naquela área da sua doença. Portanto, identifique com segurança a doença que causa a sua incapacidade. Única e apenas a doença que causa a sua incapacidade. Separe a sua documentação médica por ordem de tempo, dos preferência e os documentos mais recentes, lembrando sempre que os documentos antigos podem prejudicar você, e você pode até perder o direito ao INSS. Uma sugestão que eu trago aqui para vocês é dividir os seus documentos em partes, por exemplo, colocar os atestados, exames e exames de imagem, todos os tipos de exame e receituários, dividir tudo, colocar numa pastinha e peça orientação de alguém que entende. Procure um advogado. Nem que você tiver que pagar para uma consulta, não existe ninguém que trabalha de graça, mas peça orientação para um especialista, para estar separando a sua documentação, conta a ordem de tempo que não vai prejudicar você, para você perder os seus direitos. Na presença do perito, responda apenas o que o médico perguntar de forma clara e objetiva. Não simule dores aonde elas não existam, pelo amor de Deus. Não faça isso. Não leve para perícias equipamentos como muletas, tipóias, quando você não estiver realmente fazendo uso desses. Ou seja, você está sendo vigiada, nós vivemos um verdadeiro Big Brother, tem câmeras por todos os lados, sem contar com as denúncias anônimas. Lembre-se que a perícia é realizada para verificar a sua incapacidade para o trabalho, e não se você sofre de outros tipos de doença. Ela tem que identificar apenas a doença que impeça você de trabalhar. Então, portanto, fale apenas o necessário. Tem gente que fala que tem problema de tireoide, que tem problema de gastrite. Muito cuidado! Você pode ser o maior prejudicado. Portanto, tem em mãos aí a documentação organizada, identificando corretamente a doença que causa a incapacidade para os seus trabalhos, seus sintomas, e os motivos aí que você é impedido de trabalhar. Essas recomendações são válidas tanto para as perícias administrativas, aquelas feitas dentro das agências do INSS, como para as perícias da justiça, com o objetivo de você conseguir um benefício por incapacidade, seja temporário, um auxílio-doença, seja permanente, uma aposentadoria por invalidez. Espero que esse vídeo ajude você a conseguir seu benefício. Daqui a pouco eu trago outro vídeo para vocês. siga essas dicas, são importantíssimas. Qualquer coisa, volta o vídeo com carinho e ouve de novo para você conseguir ter uma maior chance aí de sucesso na sua perícia médica. Um forte abraço a você. Muito obrigado a você que já segue o nosso canal. Se não é inscrito, já se inscreve aqui, ativa o sininho das notificações para receber novos vídeos. Eu sempre que eu posso trago uma dica as pessoas pedem para mim todos os dias. Infelizmente, mais uma vez, eu peço desculpas. Eu não tenho como atender todo mundo. É muita gente. Então, eu deixo o meu trabalho apenas para o escritório que eu presto serviço. Tanto é que eu nem trago o nome desse escritório aqui nos meus vídeos para eu não ter maiores problemas. Mas eu vou continuar fazendo esses vídeos para ajudar vocês enquanto Deus me permitir. vou estar aqui tentando ajudar você. Eu tenho os meus clientes. Daqui a pouco eu entro no serviço. Hoje é uma segunda-feira. Hoje, se não me engano, hoje é dia... Hoje é dia 18 de março de 2019. Um forte abraço a vocês. Muito obrigado pela sua companhia. Já se inscreve aqui no canal. E não esquece de compartilhar esse vídeo nas redes sociais para ajudar as pessoas que vão passar por uma perícia médica e às vezes chegam lá e falam do cachorro, fala da sogra, fala da nora, fala do genro, fala do marido que dá trabalho, fala do problema do esporão, fala do problema da gastrite, fala do problema da dor de estômago, fala que toma remédio para tireoide, que sente tontura. Evite esses tipos de comentário. Fale apenas da doença que lhe causa incapacidade. Muito obrigado e até o próximo vídeo.